Meu amigo telespectador, continuando com a maior coleção de camisa manga longa e curta, de 1 até 11, de número 1 até 11, e tem as linhas fit, tem fit comfort, tem fit não sei o que lá, jeans, jeans manga longa e manga curta tem, jeans, duas cores, aqui a linha fit, fit, slim fit, você que esbelto, barriga pequena, vem Jorge Confecções a partir de R$ 79,90, linda, 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 essa aqui é a linha slim fit, tem jeans maravilhoso e eu achei linda, vou abrir até para você ver que é linda, essas jeans diferentes, bem jovem, mas para abrir ela precisam uns dois dias pelo jeito, não está fácil abrir não, opa, olha as linhas fit, você fica esbelto como você é, camisa flanela, flanela, a partir de 98, coleção linda, tem lisa, tem xadrez, jeito que você quiser, e esse, flanela Renault, Renault, uma das melhores do mundo, flanela cashmere, essa aqui, desde que abrimos Jorge Confecções, já trabalha com flanela Renault, só muda a marca, xadrez listado, liso, flanela Renault, camisa flanela, aqui linha de gravata, camisa social com as gravatas, como sempre, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha essa então, peraí, rapaz, eu estou usando uma, mas o fio atrapalhou, mas não, o fio destacou por causa que fica nem a gravata, vinho, está na moda, xadrez lindo, listada linda, olha essa então, puxa vida, hein, viva, viva, não sei se a Palmeira ou a Coríntia, mas eu não entendo muito, listada, xadrez, mais uma de gravata aqui, no azul, azul com vermelha, brilhando, lista, lista, esperando você com a maior coleção de camisa de Assis em região, o único, se você coisa assim, às vezes sempre não acha uma, mas a maioria que você vai achar aqui, temos quase todas, bem-vindo a Jorge Confecções, Rui Barbosa 334. Meu amigo telespectador do 23, graças a Deus que é 23, olha, aqui, olha, blazer, linha de blazer, blazer linha alfaiataria, coisa linda, tudo pré-espontado, lindo e brim, brim, você usa com jeans, com social sport, com social, usa jeito que você quiser os blazers, a maior coleção que a Assis já viu, chamois, 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 linho com algodão, muito chique, chamois, azul, poa, e chamois preto, lindo, 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 garanto, você é que é lindo, muito bonito, chamois da Guilherme, lindo, aqui temos veludo, várias cores, várias cores, várias cores de veludo, algodão, muito lindo, bem feito, aqui linha alfaiataria, em duas cores, olha que coisa mais linda, e esse também, mesmo, lindo, 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 combina com tudo, usa com jeans, com o que você quiser, esse aqui, outro veludo, tem quatro cores de veludo, chamois, chamois, essa linha blazer, pode vir que tem, terno, terno de 40 até o 74, do 40, 42 até o 74, pode vir que tem, maior coleção, quase do jeito que você quiser, slim fit, slim normal, slim comfort, tradicional, preto, preto maravilhoso, trabalhado, até eu fiquei com inveja, um décimo não serve na minha barriga, não, esse não, esse é o slim fit, olha que lindo, lindo, essa aqui, microfibra da Sanyo, um dos melhores, a cor, se você está enjoado de preto e marinho, temos o chocolate, mas não é para comer não, o chocolate, a cor, não é, não é, pensa que vem com chocolate, e a cor da moda, esse Royal, trabalhado, tudo trabalhado, lindo, 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 trabalhado, esse é o escocês, esse aqui, o Royal, o Bic, azul Bic que vocês falam, liso, tudo pré-espontado, slim, pode vir que tem, outro meio grafite com cinza, lindo, tudo trabalhado, esse aqui, ó, APA, risca de giz, bem discreta, então, quase do jeito que você quer, microviscose, com 35% de viscose, lindo, maravilhoso, preto, da 3C, muito bom, cinza, APA, esperando você, na maior linha de terno, que assim já viu, Jorge Confecções, Rui Barbosa, 334, seja bem-vindo.